Gente, não sei se vocês vão conseguir me ver quando eu vou vir pra cá. Então, olha só, eu comprei essas suculentas e cactos, são mil sementinhas da Choupa, tá vendo? Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem, não sei se vai focar. Aí, essa parte aqui, ó, é a encaração que vem da rua pra minha casa, né? Então, essa parte aqui sempre é muito úmida, aí acaba nascendo esses matinhos aqui, ó. Então, isso significa que essa terra é bem viva, já até vi umas minhoquinhas aqui e tal. Então, assim, eu vou tentar salvar essas suculentas nesse espaço, porque já tá úmida, a terra já tá pronta. Por tá nascendo essas plantinhas aqui, significa que ela tá, que é uma terra saudável. Antes da minha casa ser casa, né, reza a lenda que aqui era uma vacaria. Então, sempre tem umas plantinhas aqui. Ali eu acho que tem até uma árvore, sabe, de cajá, que o cheiro é muito forte. Depois eu até, ah não, eu arranquei as flores, só ficou só o caulico, eu não consegui arrancar. Então, gente, eu vou tentar aqui com vocês pra ver se vai dar certo. Vamos lá, eu vou abrir uma vala aqui, né, pra poder botar as sementinhas. Essa pedra tá ruim, então essa aqui é maior. Bem rente ao cano que vem lá da rua. Aí eu vou jogar aqui, ó. Essas sementinhas aqui, ó. Elas são muito miudinhas, ó. Umas bolinhas bem pequenininhas. Acho que não vou focar direito, não, mas conseguem ver, ó. Deixa eu ver se dá pra focar assim. Acho que não. Mas, ó, bem pequenininha, ó. Bem pequenininha da semente. Aí eu vou jogar mais aqui pra ver se flores, se flores é alguma coisa. Ó, tem umas formigas aqui, ó. Vou jogar aqui. Vou jogar mais ali na frente também. E vamos ver se vinga, né? Agora é só aguardar, né? Deixa a natureza fazer o percurso delas. Seja o que Deus quiser. Depois eu mostro pra vocês se lhe deu alguma coisa certa. É cactos e suculentas. Vamos ver se nasce alguma coisa? E aí? Obrigado.